Acabei de plantar o camu camu aqui, só falta dar uma poda nas partes que tá sequinha, né? As partes que tiver seca eu vou cortar, né? E aguar, né? Colocar água aqui, né? Tá tudo ok. Depois eu vou botar um matinho seco ao redor pra manter a umidade, principalmente nesse momento que acabou de ser colocado nesse novo local ela, né? E vamos ver aí qual o desenvolvimento dela. É uma planta que gosta de não estar muito em contato com o sol, gosta de bastante água. Então acho que vamos fazer o máximo possível pra estar recriando o ambiente que ela gosta, né? E logo logo terá frutinhos. Isso aqui é a planta camu camu, entendeu? Essa aqui, ó, isso aqui pra eu não perder de vista que eu comprei várias mudas, eu peguei essa dica na internet. Eu peguei latinha, né? E cortei tira. Cortei uma tirinha e escrevi com ou com a caneta que já não escreve mais, aí você já reaproveita pra você fazer em alto relevo, tá vendo? Aí você consegue colocar. Eu tenho aqui o nome camu camu. Não sei se dá pra vocês verem. Então é isso, entendeu? Camu camu. Então é ótimo, fica um valor mais acessível, né? É uma coisa que você tá reaproveitando, um item, ao invés de comprar. Porque existe identificador de mudas. Mas eu queria fazer algo eu mesma e com valor, assim, né? Que pudesse ser acessível, né? Então é uma boa dica que eu peguei na internet e pra quem não sabe, então posso estar ajudando essas pessoas também. Então acabei de colocar ele aqui, né? Na nova casinha dele. Vamos esperar que ele se desenvolva bem.